E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque às obras Reinventar da Inclusão, os Desafios da Diferença no Processo de Ensinar e Aprender e a Inclusão Menor e o Paradigma da Distorção. Os livros refletem sobre a igualdade universal entre seres humanos e destacam a importância de considerar as diferenças individuais na educação inclusiva, respeitando a subjetividade de cada um. A nossa entrevistada será a autora Silvia Stero Ru. Nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento.